Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazuta, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje é quinta-feira, eu acho, não sei. Enfim, gente, se você não for, deixe muito bem-vindo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, que é muito importante, tá? O like me ajuda demais, só você ficar no joinha que tá aí. Não esquece de comentar também, comenta pra mim ver você aqui, tá bom? Iniciando mais um vlog pra vocês, tô aqui na cozinha, organizando as coisas, ó, meu armário novo, e a cozinha é a parte que eu sabia que mais ia me dar dor de cabeça. Eu já tô aqui tem algumas horas e não tá pronto. Tô dobrando o pano ali, ó, mas ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, já um spoiler da minha cozinha. Tá vendo? Ainda falta muita coisa pra arrumar. A gente tem outra geladeira, né, que ali é o freezer em pé e tem outra geladeira, mas outra geladeira a gente vai levar lá pro outro serviço. Enfim, tamo arrumando ainda, tá uma baguncinha, depois eu mostro o sérgio pra vocês se vocês quiserem ver. Ainda vou organizar, tirar tudo isso aqui daqui. Mas a cozinha, como eu tava falando, eu sabia que era a parte que mais ia me dar dor de cabeça. Vocês acompanham, vocês sabem o tamanho que era a minha cozinha planejada. E agora só isso aqui de cozinha? Não cabe as minhas coisas, não cabe mesmo. Tem coisas ali, ó, não tem onde pôr, coisas aqui. Aqui tá cheio de coisas também, ó. Eu deixei coisas que eu quase não uso. Enfim, eu acho que vou deixar tudo nessa caixa aqui. Coisas que eu não uso e pôr lá no fundo, no quartinho. Porque aqui não tem espaço, ó, tem esse armarinho aqui também. Mas, ó, já tem bastante coisinhas aqui. Tá vendo? E aí eu deixei comida aqui, ficou muito abarcadinho comida também. Enfim, o espaço tá pequeno. Pra quem era acostumado com aquele armário super grande, né? Meu armário era grandão, né? Então, tá sendo um pouquinho complicado. E é isso. Mas tudo vai se ajeitando, né? Aos poucos, a gente vai arrumando. O que usa mais, o que usa menos. Vai mudando de lugar. Coloquei, não, foi o William. Colocou os pratos aqui. Aqui não cabe muita coisa, né? Não sei, acho que vou pôr um vasinho de flor. Eu tava pensando em comprar aquele negocinho de potássia deitado e colocar aqui, sabe? Pra pôr as taças aqui, ó. Tem bastante taça, assim, de plástico. Tem as de vidro também, mas as de vidro eu não queria, não. Deixar lá porque vida é perigoso, né? O William que ajeitou aqui também, ó. Sobrou um espacinho. Então, eu tenho que ir vendo coisas... Olha o que, tô desesperada. Coisas que mais usam. Aqui ficou uma bagunça, mas são copos de plástico. O micro-ondas coube aqui certinho. Lá no fundo já tem um buraquinho pra encaixar ele na tomada. Já tá, ó, pronto pra usar. E é isso. Ainda tá uma bagunça, como eu falei pra vocês, né? O meu escorredor, ele é grande, ó. Ele não cabe aqui. Vou ter que pôr, acho que de outro jeito. Não sei, também, às vezes fica assim mesmo, né? Põe aqui em cima. A gente vai dando um jeito. Tem ali também... Eu não sei onde eu vou deixar ainda essa água. Essa sanduicheira a gente usa bastante. Então, eu vou arrumar um lugar pra ela ali, eu acho. Tem coisa de churrasco também ali pra guardar ali embaixo. Por isso que ainda tá meio vazio aquela parte. Enfim. Tempero também. Eu não queria na pia, mas não sei onde pôr. Ainda não usei meu forno novo, né? Meu fogão. Mas vou usar amanhã. A gente vai fazer pão de queijo cedo. Hoje não deu, porque tava uma bagunça a cozinha. Então, precisa arrumar ela pra amanhã ter café. E hoje também a Júlia vai pra escola. Hoje é o primeiro dia de aula dela na escola nova. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Espero muito que ela goste. Que seja uma professora boa. Os amiguinhos bons. E é isso. Tô ansiosa. Ó, como eu falei pra vocês, a gente tem bastante taça, ó. Tava falando, né? Então, eu tava pensando em pôr elas tudo aqui, ó. Quando chegar a visita, né? Tomar alguma coisa, pode tomar na taça. Entendeu? Na taça é mais chique. É de plástico, mas eu prefiro pôr elas aqui do que as de vidro. Então, eu tô querendo furar aqui o armário pra pôr aquele negócio de pôr taças. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda tem tanta coisa pra ser ajeitada. Que, nossa senhora. A sálida tá uma zona. Kito tá ali desesperado. Ainda não tô deixando ele lá fora, porque eu tenho medo de gato. Ainda não sei se tem muito gato na vizinhança, né? Apesar de ter aluna. Então, ele tá aqui dentro. Depois que a gente ajeitar tudo, ele vai lá pra fora também. Televisão tá aqui ainda. Enfim, vamos comprar o painel, ajeitar tudo. É uma bagunça. Mas tudo se ajeita. Como é uma casa totalmente... Tá fresquinho aqui, ó. A hora de manhã é uma delícia. Deixa eu mostrar o dia pra vocês. Tá bem gostosinho o dia. Como é uma casa totalmente diferente da minha, não é simples pôr as coisas no lugar. É diferente, entendeu? O quarto já foi. O quarto já organizei aqui. Aqui são cortinas limpinhas. Aqui são cobertas também que eu já lavei. Tem que dobrar. Tem mais coisa na máquina. Enfim, precisa pôr cortina aqui. Então, o guarda-roupa eu já arrumei. Aqui tá umas bagunças que eu coloquei. Porque eu só queria desocupar as caixas ontem, né? Mas eu ainda tenho que organizar aqui. Acabou ficando aqui o espelho. Tá limpinho, como vocês podem ver. Graças a Deus, bem limpo. Ainda não limpei. Eu limpei o armário pra guardar as coisas. Agora aqui eu preciso limpar aqui, limpar o chão. Eu tinha colocado aqui antes, ó. Porque eu achei que a iluminação aqui ia ficar muito melhor. Então, eu tinha colocado o espelho aqui. Porque pra mim, olhar na espelha tá um claro, né? A iluminação aqui é melhor. Mas eu achei que não ficou tão bacana. Aqui. Pra abrir o guarda-roupa. Então, eu coloquei foi aqui mesmo. Tá vendo? Ficou aqui. Mas o guarda-roupa em si já tá arrumadinho. Falta cobertas lá em cima que eu estou lavando. Infelizmente, né? Deu uma estragadinha no meu guarda-roupa ali. Mudança. A gente já esperava, né? Já esperava. A porta aqui não tá fechando totalmente também. Ele acha que é porque o chão tá desnevelado. Mas, ó. Aqui em cima a porta tá relando. Lá embaixo ela não encosta. Por nada. Tá vendo? Enfim. Tem algumas roupas ali também. Acabei me desfazendo de várias roupas. Ainda tinha que me desfazer demais. Porque tem muita coisa que eu não uso aqui. Mas lá em cima são cobertas. Por isso tá vazio. Tô lavando todas as cobertas. Ali tá as malas. Tem muito cabide. Porque tem muita roupa pra passar. Preciso passar essas roupas. Enfim. Como eu tava falando. O quarto é uma parte mais fácil. Porque é o mesmo guarda-roupa. Eu já sei onde que era cada coisinha no seu lugar. Entendeu? Agora, a cozinha é muito difícil. A sala é difícil. A lavanderia é difícil. Porque, sabe? É diferente. O banheiro ainda tá assim, ó. Preciso furar lá. Pra pôr. O quarto da Júlia, olha. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês. Preciso organizar ainda. Preciso tirar esses copos daqui. Essas coisas. Mas, finalmente, chegou o guarda-roupa dela. Bem alto. Tá vendo? Inclusive, não é uma roupa de criança, né? Ela não alcança lá em cima. Por enquanto. Usar um banquinho. Ou eu que vou pegando as roupinhas dela. Mas, ó. Ainda vou pôr coberta lá também. E tem mais roupas pra lavar, pra passar. Mas eu já dei uma organizadinha. Tá vendo? Pus uns sapatinhos ali. Ah, a gente vai organizando do jeito que tá. Entendeu? Só pra desocupar a bagunça mesmo. Depois. 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 A gente, no dia a dia, vai arrumando, né? Falar, não quero essa coisa aqui. Vou mudar de lugar. Aqui tá vazio ainda. Mas eu acho que vou pôr alguns brinquedos. Porque ela tem muito. Não sei se vai caber tudo no quartinho. Como é que vai ficar. Aqui pus algumas roupas de frio. Ali, nem sei. Enfim. Aqui é roupa que não serve mais também. Tem outro espaço lá. Então, ele é bem espaçoso. Vai dar pra guardar mais coisas aqui. Mas é isso, gente. Preciso organizar aqui também. Tem que pôr o espelho. Acho que vou pôr no quarto dela. E aí, a gente organizando aqui. A gente vai fazer a brinquedoteca dela aqui. Vou pôr bastante brinquedo. Tem que abrir a janela pra entrar um claro. E aí, eu vou ver. Se vai ficar tudo aqui. Se eu vou dividir um pouco aqui. Um pouco lá. Meu Deus. O que tu tá? Que tal hoje? O que foi? O que foi? Você tá desesperado? O que foi? Você quer falar pro pessoal também? Fala oi. Agora você não fala mais. Pronto. Silêncio. Nem parece que era você que tava nesse barulhão. Júlia. Júlia. Bagunça, meu Deus. Eu tô aqui. Tá aí? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá aqui. O Júlia colocou o varal pra mim também, ó. Ele estendeu essas roupas aí. Tem muita coisa pra furar ainda, pra arrumar, gente. É loucura, loucura, loucura. Você sentou no chão? O chão tá sujo. Eles caíram. O chão tá sujo, amor. Aqui tá sujo, sujo. Você vende todo dia. A gente tem que tomar banho pra ir pra escola, né? Aqui, ó. Tá umas bagunças, né? Das caixas que ele vai desocupando. Ali tem dois quartinhos também, ó. Então tá dando pra colocar umas bagunças lá. Coisa que não usa muito, né? E é isso, gente. Uma bagunça aqui. Ali... Isso aqui a gente trouxe pra ser lixo. Tem que cortar. Pra pôr lixo. Aqui, ó. Tem que limpar ainda também. Mas é isso, gente. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra vocês. No fim, tudo se ajeita. Gente, olha aqui o que eu fiz. Agora vocês vão ver, olha. A loucura. E é isso, meus amores. Como eu tava falando, tudo se ajeita, né? Inclusive, vi ali e lembrei. Essa casa tem campainha, gente. Uma campainha pro lado de dentro. Não entendi, não foi nada. A Júlia que adora ficar indo lá tocar a campainha. Enfim, gente. A gente sabe que tudo se ajeita. Mas falar que é fácil é mentira. É mentira. Porque você começa praticamente... É complicado. Começa do zero. Não tem furos. Tem que furar pra pôr cortina. Tem que furar pra pôr varal. É furar no banheiro. É não sei o quê. Mas eu não vejo a hora de tudo se ajeitar. Hoje, de verdade. Hoje eu acho que a gente vai acabar tudo. Nem que for de noite. Mas aí já lavar tudo o quintal, né? Limpar tudo aqui dentro. Não vejo a hora de tá tudo limpinho. Mas falar pra vocês, só do quarto tá arrumado, já é uma paz. Já é uma paz. Dormir tranquila com o quarto arrumado. E é isso. Agora eu vou achar um lugar pra guardar esses panos. Que eu não sei na onde. Muito guardanapo e eu não uso quase nada. Deixei assim, mas é temporário, né? O que vocês acham? Me dê a opinião de vocês. Eu não sei. Se eu vou deixar aqui com fruta. Ou se eu vou fazer o cantinho do café. Se bem que a gente não é de tomar muito café. Então eu ia ficar meio que abandonado. Ele pôr o café, açúcar, chazinho, bolachinhas. Enfim, o cantinho do café aqui. E as taças? Vocês acham? O que vocês acham da minha ideia? Põe as taças aqui ou não? Me ajudem, gente. Tô perdida. Vai furar o móvel, né? Mas o que que tem? Vai ficar, acho que muito bonita as taças aqui. Se bem que elas são todas coloridas, né? Mas eu acho que fica bonitinho, sim, as taças aqui. Aí a pessoa chega, né? Já pega uma taça ali. A gente toma um vinho. O que que vocês acham? Cantinho do café. Aqui, se for o cantinho do café, fica só as coisas do café. Se for a fruta, fica só a fruta. E as taças eu queria de todo jeito. Dependente do que fosse aqui embaixo. Aqui eu não sei, ó. Tô pensando em pôr suculenta, algumas flores, porque... Vou pôr o que nesse espaço pequenininho? Copo que cabe é só esse aqui, ó. Desse tamanzinho. Cabe. Entendeu? Mas eu não tenho vários desses. Só tenho esse pequeno. É complicado. Eu odeio coisa em cima de armário, ó. Mas não tinha onde pôr. É grande. Aquilo ali é um grill. É um gira-grill de assar. Então ele é grandão. Esse aqui também é grande. Ficou em cima. Fazer o quê? Não tinha opções. E é isso. Bate um solzinho gostoso aqui agora de manhã, ó. Sol. Bem gostosinho. Mas aí vai pôr o cortina, vai parar o sol, né? Olha como é que tá sujo. Tudo empoeirado. A hora que bate sol, que a gente vê a sujeira. E é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acham. Preciso da opinião de vocês? Vocês? Passei um pano ali. Agora a Julia tá organizando o quarto dela. Cadê? A brinquedoteca. Olha o tanto de brinquedo. Tem uma barra eletrônica ali, mas ó. Brinquedos. Brinquedos. Bolsas. Que depois eu vou pendurar as bolsas. E tem mais brinquedo pra lá depois. Tem o Patins ali também. Ela tá organizando a primeira casinha ali de boneca. Vamos ver se vai dar pra deixar os brinquedos aqui, né? Se ficar bonitinho, ficar gostosinho, a gente deixa aqui. Senão eu mando lá pro quarto dela esses brinquedos, né? Porque sobrou espaço no guarda-roupa. Então dá pra pôr os brinquedos aqui dentro fechadinho. Dá pra pôr o cavalo ali. Dá pra pôr a mesinha. Dá pra arrumar aqui os brinquedos. Então vamos ver. Tem um monte de coisa que ele tem que organizar ainda. Vamos ver essa parte de brinquedo. Aonde vai ficar. Eu queria tentar aqui primeiro. Se não der, vai pro quarto dela. Tô indo buscar a marmita pertinho de casa. Tendo toda suja. Roupa de pé em casa. Meu Deus, que se quando tem um pouco limpa. Mas não dá tempo de ficar trocando, né? Já já eu tenho que tirar lá. Estava indo pra ela dar banho. Ela foi escola e eu continuo a organizar. Eu terminei pertinho de casa. Em frente à esconda dela, a marmita. Rapidinho, dá pra ir até. Já peguei, ó. Veio caprichada com churrasco. Bora voltar pra casa. Olha quem tá pronto pro meu dia de aula. Desveio o nome dela. Porque ela é aluna nova. Eu tenho aluna na escola nova. Tô levando a mochila dela que tá pesada. Porque tem... Várias... Várias o quê, meu Deus? Caderno. Fica aí, Luna. Cuida do kit. Fica lá de dentro. Pertinho. Correria, meu Deus do céu. Esse horário é muito ruim. Vem cá, tira uma foto. Nunca vi uma criança tão animada pra ir pra escola. Primeiro dia de aula. Vai voltar marrom o sapato, tem certeza. Ele falou que ele não queria ir pra escola. Mas eu gosto muito de ir pra escola. Todo dia eu falo, mamãe, quero ir pra escola. Mamãe, quero ir pra escola. É, né? Ele tá pegando fogo em algum lugar. Já tem gente. É aqui? Imagina o lugar errado, meu Deus. A segurança fica ali esperando. E aí, né? É, 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 né? Ai, Julia Será que a mamãe vai poder entrar com você Pra conhecer a escola? Acho que vai Essa pergunta pode entrar pra não conhecer a escola? Cheguei de volta em casa Nossa, que silêncio Tô sozinho O William foi resolver umas coisas, né Ele e o irmão dele da empresa Que a gente vai abrir Acho que o William foi pra escola Ela tá aqui e tá fazendo arte Se bem que ela tava arrumando o quarto dela Agora tá um silêncio Enquanto ela tá aqui, quem conhece a Julia sabe Ela não para de falar, gente Ela fala demais Então tá um silêncio aqui Eu tô com o coração na mão Ela entrou super tranquila Não chorou Nada Achei que ela ia ficar meio receosa Porque são pessoas totalmente diferentes, né Mas não Tava pulando de alegria Não podia entrar junto na escola Mas aí a vice-diretora veio Pegou na mão dela Pegou a mochila E levou ela pra sala Simples assim E ela foi toda feliz Me deu um beijo Tchau, tchau Tô um pouco receosa Mas é isso, né Eu vou arrumar as coisas aqui Pra ocupar a mente Eu queria estar fazendo as coisas Ouvindo um louvor, gente Mas tô sem internet ainda Acho que eles vêm agora na parte da tarde Ela falou que eles vêm lá Põe as duas e meia Até as seis horas Colocar o wi-fi pra gente, né Porque aí eu já posso ouvir música Eu tô gastando a internet da Vivo, né 3G E é ruim Depois você fica sem internet, né Então a gente tem que tentar não usar tudo Então eu tô evitando entrar no YouTube Por isso que eu não tô postando vídeo Não tô postando vídeo Ficada na música Tem que arrumar também, né Mas assim, não dá Pra ficar fazendo as coisas, não Mas é isso que for dando Eu vou atualizando vocês E vou buscar ela um pouquinho mais cedo Mas não muito, né Acho que não pode também Uma meia hora mais cedo Eu já vou estar lá Pra ver como é que foi o dia dela Se ela gostou Se deu tudo certo E é isso A lista de material é uma lista bem grande E preciso recolher essa roupa e estender mais Tem mais lavando Já até acabou Vou fazer isso agora É uma lista de material bem grande Precisa de várias coisas Não deu tempo de ir atrás, né Então eu peguei os materiais que ela já tinha E enviei Mas lá pede 4 borrachas grandes 8 borrachas pequenas Sei lá quantos lápis 2 apontador com estojo Nossa, tem várias coisas Uma lista de material bem complexa Pasta Sei lá quantas pastas EVA Um pacote de Como é que chama? Um saquinho de glitter Um pacote de Paite, parece Esqueci o nome agora Muitas coisas precisam ser compradas Depois eu vou conversando com a professora E o que Às vezes tem coisas que pediu Que pediu lá Que já foi usado no início do ano, né Então ela tá no meio pro final Então o que for precisado agora pra frente Falar pro professor dela me avisar Que aí A gente vai E compra, né O que for precisar Inclusive Geralmente Não sei aqui Mas escola pequena Toda sala tem grupo, né O grupo com as mães das crianças Eu não tô em nenhum grupo Espero que elas me coloquem em algum grupo Podia ter perguntado isso lá, né Esqueci Agora que eu tô aqui Tô pensando Será que eles não tem grupo Que manda fotos Pra gente ver como é que tá sendo O dia da criança Porque assim é melhor, né Ainda mais quando é primeiro dia Assim A gente fica mais tranquila De ver Sentadinha Ver que tá tranquila Não tá, né Chorando Nem nada Apesar de já ser grande A Julia é muito medrosa, sabe Então ela Não vai com qualquer um Ontem a gente tava Na rua Amazonas aqui Que é bem famosa Aqui em Votoporanga E aí tinha uma pessoa Se vestida de Bolo fofo Sei lá Bolo fofo Sei lá Um desenho E aí ele veio Perto da Julia Para, enfim Dar a mão Tirar foto E a Julia já veio Atrás de mim Tô com medo Então eu falei Filha, vai Vamos tirar uma foto Não é legal tirar uma foto Com o bichinho Ela não quis Ela tem medo dessas coisas Ela tem medo desses negócios Ela tem medo de gente diferente Fica falando com ela Tipo, perguntando alguma coisa Ela fica caladinha na dela Ai, eu quero meu sofá, gente Precisa colocar Um encosto dele aqui A gente arrancou Para carregar E Enfim, como eu tava falando Ela é muito vergonhosa Então geralmente Ela não pega na mão assim Enfim Na escola Achei até estranho Ela entrar de boa É porque ela tá muito animada mesmo Para conhecer os amiguinhos novos E é isso Não sei se a sala dela Tem ar ou não Que a outra escola Tinha ar Mas eram bem menos salas Aqui são Trocentas salas E aí hoje Tem que ver, né Se tiver ar Tem que ver Amanhã às vezes Ir com uma leg Com uma calça Mais fininha Mais Não grossa, né Fininha Mas para não ficar com frio Na sala Mas eu acho que não tem ar não Vamos ver E é isso E agora Por onde eu começo? Sozinha Quando o William tá aqui Ainda vai um, né Auxiliando o outro Eu preciso comprar Um negócio de banheiro Para pôr papel higiênico O William já Ajeitou aqui o banheiro Ó Ele comprou a prateleirinha Já furou também Tá vendo? Então aqui é nossas coisas Tá bagunçado Só coloquei para desocupar a caixa E aqui são as coisinhas da Julia Tá vendo? Falta o condicionador dela Aqui as coisas de mala Que eu carrego, né E tava usando por esses dias Até furar Então tem shampoo Condicionador meu Shampoo condicionador da Julia Tem o creme de penteado também Que eu acho que não tá aqui E óleo de coco Eu também costumo usar no cabelo Enfim Agora eu vou guardar isso aqui Porque isso aqui é de viagem É de quando saio de casa E é isso, gente Aos poucos Tudo vai se ajeitando Já falei isso mil vezes Mas esse negócio de aos poucos Tá me irritando Entendeu? Tô demorando demais Já virou a janela O quarto dela Eu fechei Não foi porque eu fui sair, não Porque tem grade Então as outras fotos estão abertas Não fecho, não Eu fechei essa daqui Porque é diferente pra rua E ela tava trocando, né Tomou banho Tava trocando aqui Descarregador Nem sei do que que é Ah, é do mitificador Pôr o mitificador no quarto dela Ai, meu Deus É tanta coisa Tanta coisa Se for, Luna Ó, dando uma visão mais geral Aqui, ó Já tem meia nas caixas Tá vendo? Aquelas duas ali São perfumes Que a gente vende, né Então Preciso arrumar a prateleira Eu não quero que ela fique ali Preciso ver onde ela vai ficar Pra colocar essas coisas aqui Os brinquedos As coisas que a gente vendia, né E Então precisa primeiro limpar E decidir um lugar Não queria que ficasse aqui Eu acho que essa mesinha aqui, ó Acho que a gente vai tirar Esse whisky daqui, né Essas coisas Por lá no fundo Né, enfim Pra Acho que a gente vai ficar pra gente Não vai mais mexer com o brinquedinho Não sei ainda Mas aí Essa mesinha aqui Eu tô pensando em colocar ela ali, ó Eu acho que vai caber Que a gente põe o computador ali, né Depois a TV põe aqui A TV, ela já tem isso aqui, ó Então A gente ainda não tem o painel Porque é o que eu tinha, eu vendi Então Eu posso furar a parede E pôr, né No suporte mesmo Ou comprar o painel Ainda não decidi Pra mim a TV é o de menos Mas o importante é ajeitar a casa e a internet Né E o ar O ar põe no mesmo dia Glória a Deus Então assim A TV é de menos Mas tem celular Tá mexendo no celular Ó A porta aqui Tem esse negócio aqui, ó De olhar quem tá lá fora Isso aqui De olhar quem tá lá fora Isso aqui é bem antigo, né Será que dá pra ver mesmo? Até dá Se não tivesse embaçado Tá embaçado Tá sujo Você põe um cotonete ali e limpar Tá sujo Ô gente Ninguém quer vir me ajudar, não? Tô aceitando, viu? Quem quiser vir me ajudar nessa mudança Pode vir, tá? Casa é grande Há bastante gente aqui pra me ajudar, viu? Ai, gente Que bagunça Meu Deus do céu Sei que eu tô falando demais nesse vídeo Mas assim A minha ansiedade tá gritando Parece que eu vou enlouquecer O coração tá a mil A cabeça tá a mil Que loucura Que sentimento louco Meu Deus do céu Nunca tive isso, sabe? Eu nunca mudei Eu nunca passei por essa loucura Por esse monte de sentimento Ansiedade pra arrumar tudo Começo a ficar até estressada Com a bagunça Eu falo demais Então eu espero que vocês Me entendam e relevem Eu ter falado demais Repetido várias vezes a mesma coisa É loucura, gente Eu sei que a minha ansiedade Tá assim Gritando Mas enfim Trouxe a prateleira aqui Essa daqui é uma que tem porta Aqui embaixo A gente arrancou a porta Que não usava lá na lojinha Mas aqui talvez eu coloque a porta de volta Não sei ainda Vou passar um paninho Porque ela tá suja Eu limpei pra trazer Mas na mudança Suja não tem jeito Aí outras pessoas Tavam me julgando Por ter trazido o Kito O nosso passarinho Atrás do caminhão É complicado Porque se eu não trago ele Vocês iam me julgar Porque eu não trouxe Porque eu abandonei Eu trouxe Estão julgando Porque eu trouxe atrás Gente O Kito tá acostumado De andar de carro Mais de hora Quando a gente ia pra Santana Ele ia junto Então foi super tranquilo Chegou super bem Era grandão o caminhão Sobrou espaço Pra mais duas mudanças lá Se vocês repararem Era grandão O caminhão Tinha ar o suficiente Pra ele Foi tudo tranquilo Era de manhãzinha Foi antes do almoço Era de manhã Então sim Foi tranquilo, gente Pelo amor de Deus Vocês tem que decidir Ou a gente deixa o bichinho Pra trás Ou a gente traz Entendeu Coloquei essa prateleira aqui Que era das coisas Da lojinha Tentando desocupar a sala Daqui a pouco Os meninos Vêm montar A internet Tá aquela bagunça Mas tô cheio Não tem jeito Eu não queria trazer Já pra cá Sozinha Porque eu não sei Se vai ficar aqui ainda E a gente tem outra Dessa Tem duas Uma delas Eu acho que vai lá Pro outro comércio Também E aí eu queria saber Mas é a mais fácil Que a outra Tá lá na frente Deitada no chão A outra Não tá de jeito nenhum Aí eu trouxe essa aqui Agora eu vou limpar Essa mesinha aqui Afasta ela mais Pra ficar o espaço Vago Pra os meninos Trabalharem Mexer na internet E aí eu vou organizar O quarto da Julia Terminar de organizar Porque ela organizou Uma parte E ela foi pra escola Não dá pra deixar assim Também aqui agora É coisas que Eu vou colocar No guarda-roupa dela Tem maquiagem Tem pulseira Enfim Então isso aqui Tiaras Isso aqui é lá No quarto dela Então eu vou organizar No guarda-roupa dela Até porque ela não alcança Direito lá Então acho que eu vou Terminar de organizar aqui Eu tô achando Bem mais complicado agora Porque antes Tava aquela bagunça Que você nem passava Mas eram caixas grandes Que eles vão de coisa grande E aí Você desocupa rápido As coisas grandes Né? Aquele monte de caixa Agora tá menos bagunça Mas parece que passou Vai passar o dia de novo E eu não acabei Não acabei Porque uma que eu tô sozinha Né? Se ele tivesse aqui A gente usava muita coisa Ele nem furou as cortinas Né? Mas aí ó Se já tivesse furado Já era uma coisa a menos Né? Na hora de limpar Mas enfim Então eu vou ter que limpar hoje Limpar amanhã de novo Mas aí eu também fico perdida Sabe? Não sei se aqui Os lugares das coisas As coisas minhas Da cozinha Eu sei Da Júlia Do meu quarto Agora essas coisas da loja Eu não sei onde vai ficar Não sei se vai caber tudo aqui Acho que não E aí? O que que eu ponho? Qual é a prioridade? Pôr os perfumes? Pôr o que aqui? Tá complicado Gente Tá complicado Mas é isso Mas é isso A casa tá um silêncio Meu Deus Eu não vou ter silêncio Tem várias crianças aqui na rua Várias não Várias também não, né? Mas eu escuto o neném chorar Outro ano eu tô escutando a avó conversando com os netos ali na frente Bem gostoso aqui Por enquanto eu tô adorando a vizinhança aqui E nem sei o que eu tava falando Mas enfim Tirei aquela prateleira daqui Vou encostar isso aqui pra cá Isso aqui tinha que tirar, ó Essa mangueira eu vou pôr lá no fundo Isso não é muito pesado, né? Essa vape também Que é de lavar o quintal, né? Então vou levar lá pro fundo essa vassoura E ver se eu limpo isso daqui E trago pra cá Pra ficar mais vago aqui A luna, incrível Não sei Ela deve ter alguma coisa Ela deve estar doente Não é possível Ela tá olhando de rabo Isso aí pra mim Mas, cara Ela passa O dia todo dormindo Ela dorme Ela acorda Dorme Dorme, 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 dorme Só dorme, gente Ela já era dorminhão Mas ela tá demais E tá gorda também Nossa senhora Ela tá magra Ela tá engordando A vida dela é essa Comei e dormi Ela não vai nem lá frente latir, entendeu? Tá ficando velha A luna tá com cinco anos e pouco Nossa, a gente precisa fazer compra A gente não tava fazendo compra lá Pra não trazer muita coisa Até porque a geladeira acabava estragando também E aí nessa correria eu não fiz compra ainda Só você comprar um chocolate Pra dar sustância Nossa, tá máquina Coitada Eu tô trabalhando desde ontem Uma maquinada atrás da outra Colocou água pra jogar aqui, ó Tudo sujo aqui também Eu só passei pôr na máquina mesmo Ali ficou Pra depois jogar água em tudo E é isso Tô lavando um monte de coberta Que ficava guardada, né? Coberta velha Daqui a pouco é mais frio E aqui é bem mais frio Do que lá na minha cidade Né? Na antiga cidade Então Tô precisando de coberta, né? Tô deixando ela cheirosinha Ó, por enquanto Eu coloquei salgadinhos aqui, ó E esses amendoins Enfim É porque tem muito Tem muito Tinha um saco A gente vendia disso aqui, né? Então tem muito Depois que acabar isso aí Eu já não vou pôr aqui mais não Vou pôr uma florzinha Alguma outra coisa Por enquanto deixa aqui Ainda não Ainda não mexi mais Então eu não arrumei lugar Pôs café, pôs trem Vou tirar daqui Mas não arrumei lugar ainda Deixei aqui também Um pote de doce, ó Muitos doces Pra deixar as crianças doidas A Julia não liga muito, não Ela passa dias Sem comer um docinho Ela não puxou a mãe Porque eu Gosto de doce, viu? O William não quis trazer O guarda-roupa da Julia Eu queria trazer Não pra ser O guarda-roupa da Julia, né? Porque não tava bom mesmo Mas eu queria trazer Pra me guardar tapete Produto de limpeza Porque agora não tem onde guardar Entendeu? Não tem onde guardar Então aí colocava a prateleirinha Ali no quartinho mesmo, sabe? Era tipo assim A porta A porta do guarda-roupa Colocava deitada Assim, ó Duas portas Já era duas prateleiras Já dava pra me guardar Tapete Produto de limpeza, né? Mas eu não quis trazer Olha aqui Aqui é uma casinha de cachorro Tá vendo? Nossa, tava no zoom Agora que eu vi Mas enfim Acho que dá pra pôr produto de limpeza Pode ser que dê Mas se chover Provavelmente mole Então eu não vou pôr Olha o tanto de caixa vazia já Mas tem que ver Se a gente vai desmontar tudo Pra pôr lá fora Acho melhor, né? Desmontar Deixar elas tudo retinhas E ficar menos volume Pra pôr lá fora O quintal foi lavado Mas nem parece Tem que lavar de novo Olha o ar Que flecha do William Acho que eu nunca mostrei pra vocês, ó Ele quis trazer O arco dele Foi o Foi o Elton que fez, ó 2015 É mais velho que ajoelha esse arco Tá vendo? E ele é muito bom Muito forte Tem esse palette ali também Que dá pra pôr no chão E pôr os tapetes em cima Mas eu queria pôr flor Ai, gente Não sei Não sei Não sei O William instalou uma luz ali também Que agora tá super forte aqui Porque a noite ficava bem escurinho Eu fico perdida Porque eu não tenho onde guardar as coisas Onde eu vou guardar os papéis Pra luz de limpeza? Não sei Mas tudo bem Aqui, ó A gente colocou isso aqui por enquanto Porque a geladeira que ficava aí Está aqui, ó Porque vai lá pra baixo Mas enfim Agora que eu tô reparando Tem isso aqui Dá pra mim pôr uma cortininha aqui Um negocinho Pra tampar isso aqui Né? Depois eu vou ver Se tem alguma cortina Nessa altura Sobrando ali Pra pôr aqui Acho que eu mostrei pra vocês Ali é outro banheiro também Precisa ser lavado Assim como o resto da casa Ai, gente Deixa eu encher Essa garrafa da água Depois vai ficar sem água gelada, né? Vou encher E vou continuar a sala Depois de organizar a sala E os meninos chegarem Eu vou ajeitando O quarto da ajuda As pulseiras As maquiagens Velas Enfim Não tem lugar Pro meu tempero também ainda Não sei se a gente vai pôr Uma prateleirinha aqui Ou não Isso aqui de papel ou toalha Também tem que furar Em algum lugar pra pôr Assim, tem muita coisa Fora do lugar Mas são coisas pequenas Agora, né? Mas Fica bagunçado Fica bagunçado Tem uma caixa Cheio de remédio Eu não sei onde eu vou pôr Porque lá ficava Num armário em cima Assim, na cozinha, né? A gente tinha muito armário Tinha armário sobrando Então eu deixava Num armário em cima Que não ocupava E que a gente não alcançava, né? Porque eu não gosto Que tenha acesso a remédio Agora eu vou pôr onde? Não sei Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Olhar certinho Nesses remédios E remédio que tá Já quase pra vencer Assim, eu vou desfazer De deixar só os mais importantes Que usa mais E... E aí o certo é comprar Uma caixa, né? Já de próprio Pra remédio mesmo Uma caixinha Uma maletinha De remédio De medicamentos Acho que vai ter que ser Porque Não tem aonde pôr Então eu acho que Vou pôr essa caixa No meu guarda-roupa Depois eu compro Uma caixinha de medicamentos E coloco dentro Tem capacete também Três capacetes Não sei onde eu vou pôr Capacete é grande Eu copo espaço Olha, não é fácil não, viu, gente? Parece que tá começando do zero, gente Nem a minha casa Eu demorei pra organizar Tanto assim Até porque eu não tinha nada também Quando eu casei A gente comprou tudo Não tinha nada Não tinha guarda-roupa Não tinha milhões de roupas Não tinha nada Não tinha brinquedo da Júlia Porque a Júlia não tinha nem nascido, né? Então... Então foi muito mais tranquilo Porque eu tinha muito ponta coisa, né? Agora tem muita coisa Que eu quero fazer tudo uma vez Eu não tinha cortina E comprei a da Júlia Depois eu comprei outra Então foi fazendo aos poucos, né? A casa lá Agora aqui Eu já quero fazer tudo uma vez Aí vai ficando irritada Porque as coisas não vão saindo do lugar Tem que ter paciência Mas não é fácil A casa bagunçada Fica parece que a cabeça bagunçada A cabeça fica bagunçada também Porque, olha Vai me estressando Ver essa bagunça Que passarinho é aquele ali, gente? Ele veio Não é o Bente V? Bente V? Gente, eu sou péssima em saber nome Eu tava achando que ele tinha vindo Por conta da galopsita Mas agora eu tô vendo ele Catarração da Luna no chão Pronto Temos um visitante Engraçado que o Kito tá no maior silêncio Olhando Ele é de geralmente começar a subir Bem alto Pra avisar quando tem alguém perto E ele tá em silêncio Acho que ele gostou da companhia O que você acha? Comendo ração da Luna Se bem que a ração da Luna A gente acabou comprando de filhote ainda, né? Se bem que a ração da Luna é pequena Não é grande Olhando a ração Aí ele vai, pega e volta Espertinho Olha Não é que deu certo Coube certinho Parece que Foi feito pra aqui, ó Foi feito sob medida Claro que eu não lia o computador Não organizei nem nada Se a Julia faz depois Mas eu já botei aqui Pra desocupar ali, né? E ficou certinho Sobrou um pedacinho Incrível Agora já sobrou um espaço aqui Né? Pro pessoal mexer Outra coisa Aqui a cozinha Vocês reparou também? O tanto que ficou Tipo assim Parece que foi sob medida E a gente não mediu Pra comprar O armário, não Só que a casa Ela é muito desnivelada O chão Né? Tanto o guarda-roupa Que eu falei pra vocês Que ficou Em cima fecha Embaixo não Aqui também Vocês conseguem perceber, ó Aqui não encosta E aqui tá encostado Então é bem Teve até que mexer no pezinho Pra dar uma nivelada Que as portas Tavam meio assim, sabe? É bem desnivelada Assim a mais Não dava Tem essa parede aqui também, né? Dava pra ter posto a geladeira As duas geladeiras aqui E só o armário aqui Mas eu achei que esteticamente Ficaria mais bonito assim Entendeu? Aqui depois também Eu posso pôr uma prateleirinha Com fruteira Ou alguma outra coisa Eu não pôr nada também Porque depois a casa Acaba ficando apertada De tanto tempo que a gente vai pôndo, né? Morei em casa apertada A minha vida toda Agora eu quero espaço Isso aqui eu não guardei Porque ele é faqueiro, ó Tá vendo? O William precisa vir furar o faqueiro Pra mim pôr as facas Negócio de café eu vou jogar fora Esse aqui da Júlia eu vou guardar Esse aqui também Mas enfim Eu preciso que ele Fure o faqueiro Pra mim tá colocando Isso daqui Isso daqui ele comprou É um filtro Não sei se presta, né? Ele é um purificador Então pra gente tomar água A gente por enquanto Tem o galão, né? Mas lá a gente pegava água do poço Porque a gente tinha poço Aqui não tem poço Então eu tenho que comprar água, né? E é muito complicado Correria do dia a dia Às vezes a gente esquece De ir lá comprar água Vai ficar sem água Então ele comprou Isso aí pra facilitar Não ficar sem Não sei onde vai pôr Mas não vai ser aqui não Porque Vou lavar Vou lavar a louça Com água filtrada E não, né? Deve ser bem mais devagarzinho também A água Vamos ver Talvez a gente coloque aqui Ou em outro lugar qualquer Não sei Tudo a gente tem que Ir vendo ainda, né? Bom, mas é isso Eu queria falar pra vocês É isso Engraçado como Tudo se encaixou, né? Olha que espaçosa Essa minha fala Ai meu Deus Sempre quis Sempre quis ter uma casa espaçosa Sempre quis ter uma brinquedoteca Tá bagunçado Mas vai ficar bom O nosso guarda-roupa também, ó Ficou bem certinho ali Isso aqui não vai ficar aqui não Depois vai lá no painel da TV Quando a gente comprar, né? Ó, ficou um espacinho aqui Mais ou menos o espaço que sobrava em casa Em casa sobrava o espaço maior Né? Mas coube certinho Enfim, tá uma bagunça aqui A coberta que eu lavei No tripé que eu tenho que desenrolar ali E se fosse colocar em outro lugar Não daria certo o guarda-roupa, né? E eu achei que ficou bonito assim Não queria chegar no quarto Já ver a cama aqui E guarda-roupa ali Enfim Também ia tampar a janela Então eu gostei Bastante assim, né? Bom, e é isso Chega de conversa, né? Deixa eu acabar de organizar aqui Agora Acho que eu vou organizar As maquiagens da Julia E deixar o restante aqui pra depois Até porque tem muita coisa aqui Que eu não sei onde que vai Essas cadeiras mesmo Nossa, hoje a gente vai pôr a cadeira Porque a gente não tem mesa Então Não sei O violão Falei que eu não queria trazer O Ilha quis Porque quis trazer Eu quero ver se ele vai tocar uma viola pra mim Porque o que eu vou fazer com isso, gente? Só fica juntando a poeira Não uso Não toque Não tenho interesse em tocar Eu já tive uma época Hoje em dia eu não tenho mais interesse Então vai ficar aí Como eu falei A gente não tem mesa, né? Também tivesse uma mesa aqui Ia ficar apertadinho A não ser que seja uma mesa mais de canto Assim, né? Uma mesa aqui, ó Encostada na parede Dá pra gente sentar aqui Pra almoçar Mas daqui uns dias A gente não vai ter tempo A gente não vai nem almoçar em casa Só jantar Então eu não sei O que a gente vai fazer Com as cadeiras ainda Você vai pôr aqui Enfim, não sei O que eu sei É que eu nada sei Entendeu? É isso Vou organizar mais um pouquinho aqui Depois da hora que eu for buscar A Julia Quero afirmar pra vocês Quero ver o que ela vai falar da escola Se ela gostou ou não Tô ansiosa Eu espero que ela goste Porque A minha vida toda Eu quis estudar Numa escola que eu gostasse E a vida toda Eu estudei numa escola Que eu não gostava Então Não tinha prazer Em ir pra escola Não tinha prazer Em estudar Não tinha Não gostava Acho que porque Eu sofri muito bullying Na escola também Então acho que isso Interfere, né? Mas Mas sempre foi muito ruim Muito ruim Então vou ficar muito feliz De saber Se ela vai gostar Ou não Eu espero muito Que ela goste Porque Só eu sei o quanto é ruim Você ir todo dia Pra uma escola Que você não gosta Que zoa você Que enfim Você não tem prazer Em aprender Eu nem falava nada Na escola Eu podia ter dúvida Na matéria Que eu não perguntava Ficava quieta Calada Na minha Mas é isso Tudo passa Claro que não foi bacana Mas Não tem o rancor De ninguém Nem nada Né? O que eu tô pra dizer É que Eu sei o quanto é ruim Estudar numa escola Que você não gosta E eu estudei a minha vida Inteira numa escola Que eu não gostava Sabe? Então É muito importante Pra mim Que ela goste Da escola Que ela vá feliz Volte feliz Né? Claro que nem todo dia Vai ser um mar de rosas A vida Tem altos e baixos Tem crianças De todo jeito Né? Então Ela vai conviver Com crianças Mais boazinhas Com crianças Mais danadinhas Porque faz parte Né? Cada criança Tem uma criação Diferente E isso vai pra escola E reflete Em tudo, né? Então Não tem o que fazer, né? Mas Eu ainda acredito Na humanidade Ainda acredito Que As pessoas Vão cada vez Ter mais conhecimento Né? E criar melhor Os filhos Sem esse negócio De bullying De racismo Porque somos Todos iguais Né? Independente De cor Independente Se a gente tem Uma coisa Que o outro Não tem Não muda nada Né? Igual eu Tinha várias verrugas Eu tirei agora Né? Mas eu tinha várias E isso Sempre foi Complicadíssimo A minha vida inteira A minha adolescência inteira Então Eu espero muito Que o ser humano evolua Crie seus filhos De uma forma diferente Como Todo mundo é igual E Deus fez assim Acabou Ah, por que Fulano é assim? Não sei, gente Pra que Você quer saber Por que eu sou assim Por que não sei quem é assim Deus fez assim Acabou Cada um tem Sua individualidade Né? E Acho que é muito importante A gente criar os filhos Assim Sem preconceito Mas a gente sabe Que criança É muito inocente Quando tem preconceito É porque vem de casa Infelizmente Tava conversando com vocês Olhando ali Parece que até ali Tá torto também Gente Que casa é essa? Eu não joguei água, né? Quem lavou foi Meu compadre E o cunhado dele Então Não vi Não vi como é que fica A água aqui Sem poça Enfim Mas Tá tudo muito Desnevelado Os meus olhos Olha ali Não sei se vocês Conseguem ver Como eu tô vendo Mas parece que a prateleira Tá Não tá reta Ela tá assim Tá vendo? Não tanto assim Mas só pra vocês entenderem Ela tá tombadinha Será que são meus olhos? Pode ser que seja Efeito da sombra, né? É, pode ser Não sei E é isso Deixa eu terminar aqui Senão O dia vai acabar E eu nunca vei Uma coisa nessa casa Que, né? O dono podia melhorar Para as próximas Dos próximos inquilinos Ventilador Nenhum cômodo Tem ventilador de teto A minha casa Tinha um ventilador de teto Na sala E no quarto da Júlia E eu queria pôr na cozinha também Porque é muito ruim Você ficar carregando um ventilador É muito melhor de teto, né? Fora que ocupa espaço Ficar carregando o ventilador E aqui não tem lugar nenhum Cômodo nenhum Não tem no teto Graças a Deus Esse aqui é bem fresquinho Não sei se dá pra vocês ver Mas, ó É o tempo todo ventando Inclusive, meu coqueiro Tá só pela misericórdia Foi com Deus Depois que a cacau Comeu ele inteiro Mas eu vou Dar um jeito Então As janelas todas Tem grade Então Fica aberto Só porque eu falei Tá tudo fechado Agora eu entendi Por que que tá calor Tá tão claro Que eu achei que tava tudo aberto Fechado Por isso que ontem Tava mais fresco que hoje Então hoje tava tudo aberto Ai, meu Deus do céu Vou abrir tudo É, os do quarto eu abri Aqui eu esqueci Ó, aqui tá aberto Do quarto da Júlia tá aberto Do meu quarto tá aberto Porque ventila E eu simplesmente esqueci As outras Por isso que tá calor Meu Deus Nem falei da marmita Pra vocês, né O preço é diferente, né Lá de Poculino Chegaram pra mexer na internet Tchau Prontinho A internet já instalada As cadeiras tá aqui Porque eles precisam subir Pra colocar certinho ali E não furou na parede Porque ainda vai colocar o painel, né Eu falei Tem problema ficar atrás do painel Ele falou Tem Aí eu falei Putz, agora como é que eu faço, né Eu não sei exatamente o tamanho Que vai ser o painel Porque eu não comprei ainda E não sei onde a gente vai pôr Então tipo Não dá pra mandar furar aqui E depois fica atrás do painel Mandar furar lá Fica às vezes muito feio Muito longe Falei Ah, deixa assim mesmo Aí ele falou Que quando eu comprar o painel É só chamar eles Que eles voltam aqui E parafuso certinho na parede Bonitinho, né Porque a parede é grande, ó Mas tudo depende, né Eu quero no meio Não quero ficar muito pra lá Nem muito pra cá Eu quero que fique no meio Então depende do tamanho do painel Pra saber certinho como vai ficar, né Então ficou assim Não pode relar ali, ó Deixar aquele like aí Que é muito sensível Ele falou Enfim Bonito? Não Tenho internet? Glória a Deus Tá ótimo Já tô com internet Então tá bom Deixa pra lá, né Mas é isso Depois que tiver o painel bonitinho Aí eles vêm e arrumam isso aí Por enquanto eu tenho que Eu não sei como é que eu vou passar a pano ali Entendeu? Tenho que levantar com cuidado Passar a pano em volta Eu não sei Né? E é isso Agora eu vou voltar O que eu estava fazendo É... Vou tirar as cadeiras lá pra fora Tá tudo cheio de terra, ó De furar lá fora Eu dei uma organizadinha No quarto da Júlia também Enquanto eles colocavam ali Eu tava dando uma ajeitadinha aqui Tá vendo, ó Não tá muito ajeitadinha Mas coloquei os óculos dela aqui Os bonés Aqui tem tiara Tem prisilinha Xuxinha E aqui eu coloquei batom Pulseira Colar Maquiagem Isso aqui do aniversário dela Que ela insistir em guardar Então Deixa aqui O de 5 anos Foi do PJ Max E eu não sei Por que que não guardou Não sei onde tá Não sei o que aconteceu, não Mas, ó Tudo bem bonitinho Tudo mais ou menos organizado Por enquanto é o que tá tendo, né? Aqui coloquei alguns brinquedos Mas ainda não acabei de tirar as coisas da caixa Então ainda vai por mais, né? Falando sobre a vela de aniversário O mês que vem é o aniversário dela De 7 anos Mas eu acho que eu vou fazer festa esse ano não, né? A gente tá vivendo E meio uma loucura, né? É mudança E abrindo um novo negócio, né? Então assim Eu acho que vai ser só um bolinho Aqui em casa Nada de festa mesmo, não Só a gente Um bolinho E eu acho que tá ótimo, né? Tá ótimo Porque... Ah, muita loucura Sei lá Acho que eu não tô com cabeça Pra fazer festa, não E criança Não adianta Não é isso que importa Sabe? Eles gostam mesmo É do bolo Bolo e brinquedo Né? E quem acompanha sabe Que todo ano Aluga o brinquedo Aquela coisa, né? Mas esse ano eu acho que não, gente Eu acho que a gente vai Ou aqui em casa mesmo Um bolinho só a nós Ou... Ou a gente vai sair pra algum lugar Vamos levar ela no cinema Se é alguma coisa que ela for querer Uma coisa pra ela Porque... Alugar brinquedo E chamar os outros Não brinca tanta criança Brinca Mas os outros, sabe? É... Então eu quero que seja um dia pra ela Sei lá Talvez ir no náutico, né? A gente é só, sei lá, do náutico Então talvez ir pra lá No dia Ou... Não sei, mas... Qualquer coisinha Mas só nós, sabe? Só pra ela curtir o dia dela Deixar ela curtir o dia dela Falar Hoje é seu dia Aproveita, divirta-se Curte o dia inteiro Depois a gente canta parabéns Com um bolinho só E ó... Tá ótimo, entendeu? Esse ano vai ser assim É os meus planos Porque... Não tô com cabeça Muita loucura Não sei quando a gente Começa a trabalhar Então... Doideira Olha esse quadrinho Já tava aqui Fiquei com dó de tirar O que vocês acham? Tira ou não? Já tava aqui, ó Viva Ame Sonhe Aí eu deixei Já tava aí Na porta do meu quarto O da Júlia Eu escrevi Eu escrevi Eu não, né? Eu coloquei isso aqui, ó Escrito Júlia Tá vendo? Parei A porta é branca Ficou bem bonitinho Agora são quatro horas Tô contando os menus Pra buscar ela Deixa eu terminar de agilizar aqui Que eu vou passar pano na casa Resolvi Vou ficar esperando Eu não sei que hora A Júlia volta Não sei se ainda tem De ele furar as cortinas hoje Vou ficar esperando Esperando assim Não tô parada Mas fazendo Fazendo as coisas Eu acho que vou passar pano Em tudo aqui dentro E aí depois Eu vou acabando De organizar aqui Não tem mais coisa suja Aqui dentro, sabe? As cachaiadas já saiu tudo Só tem essa daqui Então mais é organizar mesmo, né? E tô doida Pra sentir cheirinho de limpeza Sabe aquele cheirinho Que você acaba de limpar a casa? Lavar banheiro, sabe? Aquele cheirinho de limpeza Andar descalço Tô louca pra andar descalço E que essa sujeira não dou conta, não Então acho que eu já vou Botar tudo lá pra fora O que não for daqui de dentro E depois o Willian que se vira lá fora Mas aqui Eu dou uma geral Mas eu vou andar descalço E fica aquele cheirinho gostoso De limpeza Né? Enfim Tava passando ali Meu vizinho já viu Eu falando com o celular Deve falar Meu Deus Mudou uma louca pra mim Olha aí Eu tô louca mesmo Deixei a máquina aberta Meu Deus É muita coisa Com a cabeça só Tô filmando pra vocês A última passada de pano Mas eu já passei pano Aqui nessa sala Umas quatro vezes Que sala grande Gente Eu não sei se eu vou conseguir Ficar limpando essa casa Meu Deus do céu Muito grande Tô acostumada com casa pequena Nossa senhora Tô cansada Passei pano várias vezes Acho que vou comprar Um rodo bem grande Assim ó Mas tem lugar que não passa Né? Ai gente Mas é isso Finalmente a casa Vai dormir cheirosinha Ai tô até Olha Já dá um sentimento De alívio aqui Já a minha ansiedade Já dá uma relaxada De sentir o cheirinho de limpeza Casa limpa Tudo de bom Meu Deus Que sala grande Secou-nos quatro vezes Cansada Olha a felicidade dela Chegou da escola No primeiro dia de aula Ela ficou muito feliz Ela amou Gente